A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, né? É isso aí, Sásuque? É um pouco difícil, né? É o mesmo tempo. É isso aí, você vai ganhar. Você não pode ter ganado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, COUMA, NÃO COURA É A CIDADE NO BRASIL É O que você faz? Eu sei que você não sabe O meu desejo é o regime de guerra. O meu desejo é a CIDADE NO BRASIL Eu acho que o meu desejo é o seu É um Obrador Mãe... Estão a liderança do meu filho de Deus do mundo, e os meus irmãos, conhecem a sua vida, que a gente também conhece. A minha esperança é o mesmo, assim. Quanto a gente possa ser o meu filho do mundo, e a uma designa e a uma designa, a forma que a gente se assuma o seu caminho. Por isso, eu não gosto de fazer o que eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo, é que eu estou levando. Eu não tenho pai, mãe e irmãs, mas apenas um homem. Eu posso fazer o que eu estou fazendo apenas um homem. E eu posso lutar apenas com os inimigos. É assim... O meu nome é... O meu nome é todo o fogo e eu vou dar um fogo de luz. E eu vou dar um fogo de luz. Você não sabe o que está acontecendo com o espírito de Itachi. Você não pode fazer nada. Isso não pode acontecer. A combina com o Kaguya. Não é só isso. Como esses dois espelhos... E como os irmãos... Na verdade... Agora, o mundo tem que ter necessidade de mudar o mundo do mundo. O passado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o mundo inteiro. Você... O que eu tenho que fazer? É isso. Eu tenho que deixar o passado. O que é isso? Não, não. Eu aprendi todos os outros. O que é isso? 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 Sosuke! O que é isso? você não vai me desculpar. Não tem que me desculpar. O que é isso? Não tem que me desculpar. O que é isso? Não tem que me desculpar. Não tem mais consideração que não pesquis. Não tem mais que desculpar. Não tem mais que... Não tem mais pra quem gostar. Não tem mais nem que morphar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, não, não. 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 Eu acho que está aqui Kakashi Ah, vamos lá Você não vai me derrubar! Você não vai me derrubar! Você não vai me derrubar! Não é isso, cara? Não, não! Não, não! Já está... Legenda Adriana Zanotto